Salve, salve galerinha! Seja todo bem-vindo ao canal 7, 7 Gameplay. Eu vou tá te ensinando como configurar sua conta no Among Us sem bug, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos lá então. Primeira coisa que você vai fazer, desinstalar o seu Among Us, tá bom? Desinstalar o Among Us. Agora, a sua Play Games também. Desinstalar ela também, tá bom? Beleza? Feito isso, vai em Configurações, aí você vem em Contas, aí você vai aqui ó, Criar Conta, tá bom? Criar Conta, você vai colocar aqui do Google, põe do Google, tá bom? Criar uma nova conta, tá bom? Aí você vai colocar aqui ó, tá bom? Aí, pra mim, beleza? Você vai colocar o nome, coloca o nome aqui qual que é, ó. Vamos colocar aqui ó, 7, 7 Gameplay, tá vendo? Próximo. Um dia, não tem problema, coloca qualquer dia, mas um mês também, não tem problema, o ano também, não tem problema. Aqui ó, o gênero aqui, você põe masculino, né? Próximo, beleza? Siga esse espaço direitinho, agora você vai criar um e-mail pra você, tá bom? Vamos criar um novo e-mail, tá bom? Pra gente fazer, pra alugar o nosso Play Games, tá bom? Vamos criar um... Beleza? Fazer uma senha, faz uma senha também. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai aqui... Sim, né? Concorda aqui. Próximo. Aceita os termos aqui também, galera, tá vendo? Pode aceitar. E cria a sua conta, tá bom? Bom, depois que você cria a sua conta, entra na sua Play Store. Você vai aqui, Play Games, tá bom? Instala seu Play Games de volta, tá bom? Beleza, galera, instala ele de volta. Deixa aquele like pra fortalecer, né, cara? Deixa aquele likeão, né? Merece um likeão, não merece não? Você vai abrir. O que você vai fazer agora? Loga a sua conta que você fez aqui na Play... Na Play Games, tá bom? Beleza? Logou a sua conta? Entra em perfil aqui, tá bom? Você vai colocar um nome aqui, vamos ver. Põe o nome que você quiser aqui, tá bom? Só pra você fazer uma... Ó. Colocar meu nome aqui, vai. 77. Game. Play. Dá um OK. Dá criar. Aceita aqui. Vai aceitando o que estão pedindo aí, tá bom? Aí você dá criar, tá bom? Beleza? Isso, aqui você vai aceitando. Somente... Próxima, isso. Beleza? Agora você vai fazer o que? Aqui vem nos três pontinhos aqui, ó. Configurações. Tá vendo aqui, ó? Receber, ó. Ó. Fazer log em jogos com esta conta. Você põe sim. Acerta isso aqui, tá bom? Beleza? Feito isso aqui, você vem aqui, ó. E volta aqui no inicial. Volta aqui no inicial aqui, ó. E pesquisa aqui, ó. Vem aqui e pesquisa aqui. Among's. Among os, tá bom? Você vai e instala o seu Among os. Tá vendo? Aí você instala o seu Among os, tá bom, galera? De novo. Aí você dá... Abre ele. Abre ele. Isso. Deixa ele carregar certinho. Vamos configurar agora. Vamos configurar. Aqui você põe a sua data. Você pode pôr dois mil aqui, ó. Tá bom? Aqui pode deixar tudo ok. Aqui. Aqui. Agora você vai criar a sua conta. Vamos lá. Você dá... Iniciar a sessão aqui, ó. Iniciar a sessão. Tá vendo, ó. Vai logar com a sua Play Games. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá logando. Olha aqui, ó. Ó. Among os, requer. Tá vendo? Você vai dar permitir. Tá vendo? Ó. Tá lá, ó. 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 Aqui, galera. Ó. Olha aqui, ó. Vamos criar a nossa conta. Tá vendo aqui, ó. Você entendeu? Por que isso, galera? Porque a gente gerou tudo. Fez um novo perfil, galera. Aí não dá erro, tá bom? Você fazendo um novo perfil no seu... Na sua Play Games não vai dar erro. Você vai conseguir colocar a sua conta, ó. O que é a sua conta? O que é a sua conta assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Conta criada com sucesso, ó. Pronto. Agora você vai alterar seu nome aqui, ó. Mõe o seu nome que você quer colocar aqui, tá vendo? No seu jogo, ó. Tá vendo, galera? Isso que é que tem que fazer, tá bom? Quando tá dando um erro assim, ó. Você tem que fazer isso aqui, tá bom? Aí, para de dar, você faz a sua conta certinho. Tá vendo, ó. Ok. Você confirma. E... Tá feito. Entenderam, galera, ó. Olha lá. Tá feito. Configuramos tudo. Espero que tenha gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar aquele like. Você que assistiu até aqui, galera. Obrigado. Deixa aquele likeão e... Fuuu. Tchau. 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 O que é isso?